E toda vez que você me disser, oi, eu vou responder só, oi, com meu peito gritando te amo, te amo, te amo. Didi Maílson, Didi Maílson, o Moral de Palmeiras. Suíne Dorita, o rei de diferenciado. Entre ser só seu amigo e não ser nada, eu prefiro ser nada. Onde é que eu vou guardar todo esse amor que eu tenho aqui? Me fala, como é que eu vou pegar na sua mão e não poder te levar pra casa? Ficar tão perto assim na sua boca e não poder beijar lá. E se um dia você me chamar, pra conversar debaixo de uma árvore e me contar que se apaixonou por alguém. E é esse dia aí, justamente esse dia, eu não quero que aconteça, então só amizade esqueça. Toda vez que você me disser, oi, eu vou responder só, oi, com meu peito gritando te amo. Te amo, te amo, te amo, te amo. Entre ser só seu amigo e não ser nada, eu prefiro ser nada. Como é que eu vou guardar todo esse amor que eu tenho aqui? Me fala, como é que eu vou pegar na sua mão e não poder te levar pra casa? Ficar tão perto assim na sua boca e não poder beijar lá. E se um dia você me chamar, pra conversar debaixo de uma árvore e me contar que se apaixonou por alguém. É esse dia aí, justamente esse dia, eu não quero que aconteça, então só amizade esqueça. Toda vez que você me disser, oi, eu vou responder só, oi, com meu peito gritando te amo. Toda vez que você me disser, oi, eu vou responder só, oi, com meu peito gritando te amo, te amo, te amo. E ela tentou usar uma roupa parecida, tentou o mesmo corte de cabelo, tentou. Vou te contar aonde ela errou. E ela errou, quando o beijo não me arrepiou, quando o abraço dela não me encaixou, o erro dela é não ser você. Ela quase ficou entre você e eu, mas eu disse quase, só quase entendeu. E para explicar a distância do base, é tipo ir de volta daqui até Marte. Se Deus fez outra de você, tá decorando a casa dele, ele não vai deixar descer. Se Deus fez outra de você, é uma minha outra dele, se Deus fez outra de você, tá decorando a casa dele, ele não vai deixar descer. E ela tentou usar uma roupa parecida, tentou o mesmo corte de cabelo, tentou. Vou te contar aonde ela errou. E ela errou, quando o beijo não me arrepiou, quando o abraço dela não me encaixou, o erro dela é não ser você. Ela quase ficou entre você e eu, mas eu disse quase, só quase entendeu. E para explicar a distância do base, é tipo ir de volta daqui até Marte. Se Deus fez outra de você, tá decorando a casa dele, ele não vai deixar descer. É uma minha outra dele, se Deus fez outra de você, tá decorando a casa dele, ele não vai deixar descer. É uma minha outra dele. André Estúdio, gravando tudo. Swing do Ita, o Hit diferenciado. Vai malandrar Vai malandrar E tá louca, tô brincando com o bumbum, canto, canto com o bumbum. Tá fingindo, se prepara, vou dançar, presta atenção. Cê aguentar Cê aguentar Cê de olhar, descer, quicando até o chão Ô, desce e rebola, gostoso e pina balhando, eu te pego de jeito Se eu começar embrazando contigo, é taca, taca, taca Ô, desce e rebola, gostoso e pina balhando, eu te pego de jeito Se eu começar embrazando contigo, é taca, taca Não vou mais parar Cê vai aguentar Não vou mais parar Cê vai aguentar Vai malandrar E tá louca, tô brincando com o bumbum, com o bumbum Vai malandrar E tá louca, tô brincando com o bumbum, com o bumbum, com o bumbum É taca, tô brincando com o bumbum, com o bumbum, com o bumbum Vai malandrar E tá louca, tô brincando com o bumbum, com o bumbum Didi Maílson Didi Maílson O Moral de Palmeiras Tá pedindo Se prepara, vou dançar, preste atenção Cê aguenta Se eu te olhar, descer, quicando até o chão O desce, rebola, gostoso, empina, molhando eu te pego de jeito Se eu começar embrazando contigo é taca, taca, taca O desce, rebola, gostoso, empina, molhando eu te pego de jeito Se eu começar embrazando contigo é taca, taca Não vou mais parar Cê vai aguentar Não vou mais parar Cê vai aguentar Vai malandra E tá louca, tô brincando com bumbum Vai malandra E tá louca, tô brincando com bumbum Vai malandra E tá louca, tô brincando com bumbum Vai malandra E tá louca, tô brincando com bumbum Chegou o swing do Rita Diferente e não estranho Você sabe que tem o comum entre o celular do seu marido e uma cebola Fecha atenção, vou te dizer agora Se pegar, cê chora Se pegar, cê chora Se pegar, cê chora Swing do Rita Swing do Rita Se pegar, cê chora O rei da malandragem Se ele te der a senha Não queira saber Cê não vai entender E é melhor não ter Você sabe que tem o comum entre o celular do seu marido e uma cebola Fecha atenção, vou te dizer agora Se pegar, cê chora 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 Espaço R, meu parceiro relívio Aquele abraço Didi Maílson Didi Maílson O Moral de Palmeiras Foi só um vídeo, Zeruru Que baixou sem querer Se o contatinho ligar Não pode atender Vai jurar pelo gato O Mial tem sete vidas Ele não vai morrer Matizado É o líder da resenha O rei da malandragem Se ele te der a senha Não queira saber Cê não vai entender E é melhor não ter Você sabe que tem o comum entre o celular do seu marido e uma cebola É chato e só vou te dizer agora Se pegar, cê chora 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 Swing doida, o hit diferenciado Faz uma semana que eu tô te ligando E você não me atende Te mando mensagem, você visualiza E você não responde Se quer machucar, machuca Mas depois facilita Desse jeito você vai acabar com a minha vida Alô, dono do bar Puxa uma moda E hoje eu vou me embriagar E desce mais uma cerveja Hoje não tem saideira Traz cachaça aqui pra mesa Alô, dono do bar Puxa uma moda E hoje eu vou me embriagar E desce mais uma cerveja Hoje não tem saideira Traz cachaça aqui pra mesa Didi Maílson, Didi Maílson O Moral de Palmeiras Se quer machucar, machuca Mas depois facilita Desse jeito você vai acabar com a minha vida Alô, dono do bar Puxa uma moda E hoje eu vou me embriagar E hoje eu vou me embriagar E hoje eu vou me embriagar E desce mais uma cerveja Hoje não tem saideira Hoje não tem saideira Hoje não tem saideira Traz cachaça aqui pra mesa Cause now Pode, pois não tem saideira Não tem saideira Não tem seu coração O ==16 RIGHTS Suing do Inter O Finally Acho que estou amando pela primeira vez O meu olhar tão vago, mas não sei o que que sei Eu senti algo muito lindo, mexeu comigo, senti algo muito lindo Amigos e baladas, tudo isso deixei E pra sair de casa sem você não mais sei Eu senti algo muito lindo, mexeu comigo, senti algo muito lindo Se é amor, não sei, mas arrancou o meu sorriso Se é amor, não sei, mas me levou ao paraíso Vem cá me amar, vou te deixar fazer amor E se isso tudo vai durar, eu não sei Acho que estou amando pela primeira vez O meu olhar tão vago, mas não sei o que que sei Eu senti algo muito lindo, mexeu comigo, senti algo muito lindo Amigos e baladas, tudo isso deixei E pra sair de casa sem você não mais sei Eu senti algo muito lindo, mexeu comigo, senti algo muito lindo Se é amor, não sei, mas arrancou o meu sorriso É amor, não sei, mas me levou ao paraíso Vem cá me amar, vou te deixar fazer amor Vem cá me amar, vou te deixar fazer amor E se isso tudo vai durar, eu não sei Chegou o swing do Ita, o swing diferenciado André Estúdio, gravando tudo O mundo girou, 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 girou E você viu, girou, 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 girou Sou ingredo do Ita, o hit diferenciado DJ Maílson, o mural de Palmeiras Sou fã das voltas que o mundo dá Não adianta, por mais que o tempo faça o mundo girar Swing do Ita Tá com saudade e vai continuar Desapega, inventa pra outros as mentiras Amava o teu sorriso, hoje eu prefiro o meu De tanto apanhar meu coração aprendeu A se afastar de quem não queria por perto Mas já que perguntou Quer saber como estou Tô mil vezes melhor do que você deixou O mundo girou, 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 girou E você rodou, 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 rodou O mundo girou, 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 girou E você rodou, 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 rodou Sou fã das voltas que o mundo dá Não adianta, não adianta, por mais que o tempo faça o mundo girar Tá com saudade e vai continuar Desapega, inventa pra outros as mentiras Amava o teu sorriso, hoje eu prefiro o meu De tanto apanhar meu coração aprendeu A se afastar de quem não queria por perto Mas já que perguntou Quer saber como estou Quer saber como estou Estou mil vezes melhor do que você deixou O mundo girou, 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 girou E você rodou, 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 rodou O mundo girou, 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 girou E você rodou, 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 rodou Amor não é segredo entre a gente Que meu término é recente E você tá arrumando o que ela revirou E esse sentimento pendente Que insiste bagunçar a minha mente Vai passar um dia mas ainda não passou Eu sei que você poderia ter Escolhido alguém menos complicado E não tivesse no presente Uma pessoa do passado Aceitar essa situação É uma forma de amor Mas eu preciso que você Me faça só mais um favor Ainda não me chame de meu negro E ainda não me chame de bebê Porque era assim que ela me chamava O apelido carinhoso é mais difícil de esquecer Ainda não me chame de meu negro E ainda não me chame de bebê Porque era assim que ela me chamava Meu apelido carinhoso é mais difícil de esquecer Eu sei que você poderia ter Escolhido alguém menos complicado Que não tivesse no presente Uma pessoa do passado Acertar essa situação É uma forma de coração É uma forma de amor Que ainda não me chame de meu negro Que ainda não me chame de bebê Porque era assim que ela me chamava E o apelido carinhoso é mais difícil de esquecer Aô, dona Maria de Lourdes Minha rainha Chegou o suíço do Ita Me desculpa vir aqui desse jeito Me perdoe o traje de maluco De camisa larga, de boné pra trás Bem na hora da novela que a senhora gosta Mas faz três dias que eu não durmo direito Sua filha me deixou desse jeito E o que ela mais fala é que a senhora é brava Mas hoje eu não vou aceitar levar o não pra casa Dona Maria Deixa eu namorar a sua filha Vai me desculpando a rosa de ar Essa menina é um desenho do céu Dona Maria Deixa eu namorar a sua filha Vai me desculpando a rosa de ar Essa menina é um desenho do céu Que Deus me trouxe, eu vou fora do pichão Swing e torrida Corrente diferenciado Didi Maílson Didi Maílson O Moral de Palmeiras Me desculpa Me desculpa vir aqui desse jeito Me perdoe o traje de maluco De camisa larga, de boné pra trás Bem na hora da novela que a senhora gosta Mas faz três dias que eu não durmo direito Sua filha me deixou desse jeito E o que ela mais fala é que a senhora é brava Mas hoje eu não vou aceitar levar o não pra casa Dona Maria Deixa eu namorar a sua filha Vai me desculpando a rosa de ar Essa menina é um desenho do céu Dona Maria Deixa eu namorar a sua filha Vai me desculpando a rosa de ar Essa menina é um desenho do céu Que Deus pitou e jogou Dona Maria Deixa eu namorar a sua filha Vai me desculpando a rosa de ar Essa menina é um desenho do céu Dona Maria Deixa eu namorar a sua filha Vai me desculpando a rosa de ar Essa menina é um desenho do céu Que Deus pitou e jogou fora o pincel Alô meu parceiro Marquinhos do Carvalho Chora Viola E a galera do Mandata Tamo junto Subindo e doida O hit diferenciado Ela tá de shortinho Bem coladinho Tá bem safado De escaradinho Tá de shortinho Bem coladinho Tá bem safado De escaradinho Ela tá de shortinho Bem coladinho Tá bem safado De escaradinho Tá de shortinho Bem coladinho Tá bem safado Mas elas gostam de pousar com seu shortinho Muitos acham até vulgar o seu perfil Elas gostam, elas gostam Elas, 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 elas Sai do chão, vem, vem, vem Não tô nem aí, tô afim de olhar Olha por para a bunda, olha por para a bunda 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 Suinga É o Dertegas, é o nome dele Olha o sucesso É o swing do Rita Swing diferenciado Didi Maílson Didi Maílson O Moral de Palminhas Hoje eu vou chegar chegando Melhor ir se preparando Fala para o dono do bar Que é para ele não se atrasar Som de buzina Carro com cortina Certeza que hoje tem Ninguém aqui é de ninguém O mundo gira Depois da tequila Olha o som do caio Hoje eu vou voltar a descer E eu já tô ouvindo Várias novinhas descendo Eu já tô ouvindo Várias novinhas descendo Vai descendo Vai descendo Várias novinhas descendo Vai descendo Vai descendo E eu já tô vendo Várias alvinhas descendo E eu já tô vendo Várias alvinhas descendo Vai descendo, vai descendo Várias alvinhas descendo Vai descendo, vai descendo André Estúdio Tamo junto meu brother André Estúdio Gravando tudo Hoje é festa na comunidade Valedão tá batendo na onda A galera faz a batedeira É o índio lançando uma bomba Hoje é festa na comunidade Valedão tá batendo na onda A galera faz a batedeira É o índio lançando Eita Vai ser só toma, toma aqui Toma aqui, 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 toma aqui Olha a batedeira Toma aqui, toma aqui Toma aqui, toma aqui Viola É um papapá É dois papapá É três papapá É quatro papapá Chegou o verão Chegou o verão É carnaval Eu tô solteiro Eu vou pegar geral Eu vou pegar geral Bora ver quem pega mais 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 Joga o partilho que vem É um papapá É dois papapá É três papapá É quatro papapá É um papabá, é dois papabá, é três papabá, é quatro papabá Eu disse, ah, 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 eu também quero pegar Ah, ah, eu também quero pegar Ah, 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 eu também quero pegar Na gaga pra cima, é um papabá É dois papabá, é três papabá É quatro papapá, eu disse é um papapá É dois papapá, é três papapá É quatro papapá Swing do Ita, o hit diferenciado